Olá pessoal, posso começar? Agora eu tenho um grande desafio, consegui manter vocês divertidos, aprendendo e se divertindo um pouquinho já há uma hora do mundo. Nelson, obrigado pelo convite, é uma oportunidade muito legal também com o Miguel e o Ivan. A gente trabalha em áreas parecidas e acaba que ele pratica esportes iguais também, então isso é muito legal. E essa palestra para mim ela vai ter um aspecto bem especial, porque eu tenho isso no meu dia a dia, corrosão, aços super sofisticados, aplicações na indústria do petróleo estão hoje realmente na ponta da tecnologia. E aqui no dia da tarde ela está numa palestra parecida com essa, só que sendo com um par de água, apanhando, defendendo problemas e problemas que nós estamos tendo hoje na indústria em um ambiente muito, muito nervoso e estressante. E hoje eu estou no meio de amigos e vou poder compartilhar com vocês um pouco desse conhecimento. Para começar, uma foto minha que não tem nada a ver com aços altamente resistentes à corrosão. É apenas uma foto bonita de algo que eu não gosto de ver quando eu estou escalando. Então o que eu quero trazer para vocês nesses próximos 30 minutos, vamos falar sobre nomenclaturas, sobre os tipos de corrosão, agradeço o Irivan, já deu uma passadinha rápida, a gente pode explorar um pouquinho. Vamos falar sobre os materiais usados para os materiais de escalada, claro. Eu vou abordar um pouquinho como está o mercado hoje em dia e a parte que talvez o Irivan mais, acho legal, as oportunidades do mercado atual. E depois a gente fecha com as perspectivas. Então o que eu quero e eu acho que vai ser o interessante e eu quero terminar essa palestra dando para vocês principalmente aqui o trecho, conhecimento. Não adianta ficar falando que o IAA123 manda você cumprir certas normas, que a M959 tem que fazer ensaio de cargas, isso tudo é muito bacana, mas são só números, números de normas que vocês não têm obrigação legal de seguir. Isso não é uma MF, não é uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho. Vocês não são obrigados a cumprir essas normas. Mas a partir do momento que vocês passam esse conhecimento sobre o que você precisa, por que aquela norma foi escrita, por que que tem ali aquele critério, você vai falar calma, tá bom, não é lei, mas eu quero porque eu entendo. Então eu quero cumprir aquela norma porque eu entendo o que que a pessoa que escala e escreveu aquela norma, colocou aquela recomendação, tá? Vamos avançando. Então, nomenclaturas, isso eu acho que é muito legal, que é o comecinho da palestra. O que que é o inox? O inox é algo que não é passível de oxidação, simples, puro. E isso daqui traz no nosso imaginário, no nosso dia a dia, a ideia de que você está livre disso, o óxido de ferro marrom. Só que o inox é muito mais além. O inox, ele tem propriedades que o olho nu, ou seja, a nossa capacidade de observar, não consegue entrar dentro da estrutura e entender o que que acontece com ele. Diferente do nosso grampo enferrujado, o inox, ele tem inimigos ocultos, invisíveis, tá? E o que que é a minha palestra? Minha palestra é falar sobre os aços altamente resistentes à corrosão. E eu pensei que, antes de tudo, como que vocês encontram esse nome no mercado? O que que é um aço altamente resistente à corrosão? Se eu botar no Google, o que que eu escrevo? Bom, a dica é, você escreve HCR e você escreve CVA. Não tem tradução em português, não tem nenhuma sigla que a gente possa usar. Mas são os aços altamente resistentes à corrosão, ponto. Um chama de High Corrosion Resistance, o outro de Corrosion Resistance Alloy. Alloy de ligas, tá? E quem determina, quem escreve, quem dá o nome do aço, o CAC, quem dá a receita, tá? Os principais organismos, hoje em dia, são a AISI, a ASGLE, a STM e a EOSNORME. Isso daqui é como uma receita, por exemplo, de bolo de laranja. Todo mundo gosta de bolo de laranja, a maioria. E vocês existem várias formas de você chegar ao bolo de laranja. Receitas. Pode ser a receita da minha tia, pode ser a receita do meu colega. E o que as normas fazem é dar exatamente a receita de como construir, ou como preparar esse aço. Então, se você quiser estudar um pouquinho mais e conhecer sobre o aço 316, você procura a AISI 316, da American Iron and Steel Institute. Se você quiser aprender sobre a chapa laminada, a quente, entregue em bobinas, que você vai desenrolar pra fazer uma estamparia, por exemplo, com as papeletas, você pega a ASGLE SA240 UNS31600 TP316. Olha o 316 aqui. Só que aqui eu tô falando sobre chapa. Se eu quiser ir mais além, tá? Eu quero pra um chumbador. Eu quero perguntar, vou fazer uma pergunta bem boa pro cara que fornece chumbador. Amigo, esse teu chumbador, você por acaso comprou ele de a STMA276? Se o cara gaguejar, você ficar em silêncio, ele não domina o mercado dele. Porque essa é a norma pra você comprar barra 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 de STMA316. É a STMA276. É só uma leve, leve, leve apresentação da complexidade que é você especificar o material. Até mesmo o 304, o 316, eles têm as suas variações dentro das normas. E pra complicar ainda mais, a UIA gosta muito de usar a denominação da Euronorme, que é esse número aqui. O 316 tem como equivalência americana o 1.4404. A ideia é que, claro, a apresentação fique disponível pra vocês no final e vocês possam copiar isso. E antes de falar de materiais, o que a gente precisa ter pelo menos uma razoável noção de corrosão? E a mesa que o Budinho botou ali tá perfeita. No final da apresentação, parece que foi combinado, você vai poder pegar exatamente aqueles exemplos ali. Então vamos lá, os tipos de corrosão. O Ivan já até me ajudou mostrando alguns. Eu separei aqui sete tipos, que são os que eu vejo que existem ligações com o nosso dia a dia. O Stress Corrosion Cracking, o SSC, o famoso caso da Tailândia, que hoje está muito em evidência. E é uma fragilização combinada por tensão e corrosão, que só acontece, como você falou bem, em situações muito especiais, quase como a tempestade perfeita. A corrosão cáustica, e essa daqui é muito comum de oficinas, lembra do artesão, mas vamos falar do fundo do quintal. O cara lava as peças de soda cáustica. Isso é muito comum. Soda cáustica é muito barato e limpa muito bem. Ele não controla a concentração da soda cáustica que ele usa e ele gera uma corrosão por contato de soda cáustica. O outro caso bem comum de acontecer, o Cracking por metal líquido, o LNC, tratamento de galvanização a quente. Aquele grampo que você fala, poregal, o grampo é galvanizado a quente, bacana. Ele não vai enferrujar igual um grampo sem galvanização. Aí você pergunta para o cara, amigo, você tem controle sobre fratura provocada pelo tratamento de galvanização a quente? Se o cara ficar na dúvida, você já desconfia dele, tá? O outro, a corrosão por fadiga. Um grampo que telegrafa, depois de um certo tempo, aquele ponto ali vai virar um ponto de concentração, de corrosão. A corrosão por frestas ou crevasse, a corrosão de pitch. Essa daqui é muito, muito, muito comum nas chapeletas, principalmente em grandes áreas expostas. Quando você tem minúsculos espaços para confinamento de um agente corrosivo. A outra é a corrosão galvânica, que essa daqui já está bem mais fácil de entender, ela já está no nosso dia a dia. Isso é muito bom, porque a maioria das pessoas que conquistam ou que instalam proteções já conhecem a corrosão galvânica. E a outra, o endurecimento por hidrogênio. Essa daqui é um enorme vilão, enorme vilão dos procedimentos de soldagem. Felizmente, para o dia a dia, o grampo, o 1.020, ele é praticamente imune a esse problema. Mas se a pessoa compra aço 1.020 e recebe aço 1.045, porque o fornecedor do aço pensou assim, pô, não tem o 1.020, vai entregar um melhor para o cara. E o cara não tem o controle de inspeção para saber o aço que ele recebeu, e ele soldar o 1.045, ele vai ter esse probleminha aqui. Então, qual é a chave para evitar esses problemas e esse conhecimento que eu acho bem válido para vocês guardarem alguns deles, até para vocês poderem criticar o mercado? Primeiro, entender sobre o SCC, o mais importante, o que mais está falando hoje em dia. A chave de você evitar o SCC é a seleção correta do material. Não adianta mudar o ambiente, não adianta mudar a temperatura, mudar a chuva, mudar os florestos. Tem que escolher corretamente o material. Corrosão cáustica. É você perguntar ou ter uma razoável noção se a pessoa que você está comprando aplica esse tipo de procedimento de limpeza. É difícil isso aí. Mesma coisa da corrosão, o crack, por metais líquidos. Saber se o procedimento de desencagem é adequado. A corrosão por fadiga. Simples, evitar fadiga. Pronto, 3 oitavos, acabou. Ninguém usa grampo de 3 oitavos hoje em dia. A corrosão por fresta. Essa daqui é mais difícil. Essa daqui depende do fornecedor. Com cuidado de polimento ou da criação de uma camada de passivação que resista a esse tipo de corrosão. A corrosão galvânica é fácil, vocês vão evitar, vocês não vão misturar materiais assimilares. E o endurecimento por hidrogênio, novamente, vocês como consumidores vão pedir ao menos que o cara que está vendendo um grampo soldado seja capaz de responder para você. Meu amigo, você controla o endurecimento por hidrogênio? Salva a palestra depois e manda por SMS, por WhatsApp, outra perguntinha para o fornecedor. E agora quais são os dois que eu separei, que eu sei que são os piores? O stress-cracking e a corrosão galvânica. Essa daqui é uma fotozinha de um grampo, na verdade, de uma proteção colada, com uma fratura exatamente aqui na região onde houve a concentração de tensão e o acúmulo dos floretos. Ela acontece completamente invisível. Não tem condição da gente, como escalador ou como, até mesmo na indústria, ser capaz de olhar e descobrir se isso daqui está acontecendo. Você não consegue. O que você consegue é perceber se você está no meio daquela tempestade perfeita. Se você tem tensões que sobraram no processo de fabricação, se você tem temperaturas altas, como, por exemplo, pelo menos 40 graus, se você tem 50, 60 para formar ela, se você tem a composição mineral da rocha especial, ou seja, com cloreos, se você tem uma posição que permite um acúmulo de água, se você tem a vegetação em cima dessa proteção, então você não é capaz, você não tem como olhar isso, tá? Mas você pode olhar isso daqui. E é essa combinação que vai criar aquela tempestade perfeita. Então, é de novo, um conhecimento que vocês agora podem falar. Caraca, eu tenho isso tudo no Rio de Janeiro? Eu tenho isso onde eu escalo? Eu preciso realmente morrer de medo de ter as falhas da Tailândia aqui, por exemplo, na Pedra da Gábia? A informação está aqui. A gente pode responder, vendo se a gente consegue marcar todas as colunas, tá? A próxima corrosão, e essa que eu salvei, a corrosão que salvei como importante, a corrosão por frestas, a corrosão por pitch, tá? Essa figurinha aqui está na nossa apresentação, que é exatamente a migração de elétron provocando a perda de material de uma área específica. Isso daqui depois que começa não tem mais fim. Cada vez que um pitch, ou um pequeno buraco no material aparece ali, vai concentrar líquido, o líquido vai ativar o processo, os elétrons vão migrar e vai jogar material pra fora, tá? Então, uma vez que vocês consigam identificar uma chapeleta já num estado razoavelmente visual de uma corrosão por pitch, esses micro-micros pontinhos de corrosão, ou uma corrosão galvânica, aonde a porca já está completamente enferrujada, cuidado, muito cuidado, porque lá dentro o chupador vai estar completamente destruído se a porca já está enferrujada, e a estrutura da chapeleta vai estar completamente comprometida se você tiver perda de material nesses pontos provocados pela corrosão. Tranquilo até aí? Está um pouco acelerado. E agora, o que que tem de especial na corrosão que a gente conseguiu na indústria transformar em números? É o PRAM, o Pitting Resistance Equivalent Number. É possível com uma simples fórmula prever se o material é ou não é resistente ao nível de solidificação que você vai fazer e saber qual desse material é ou não é o mais resistente. E é do 316 em diante que a gente vai apresentar para vocês quem são esses materiais. A fórmula do PRAM, ela é quanto você tem de cromo mais um multiplicador pelo molibdênio e um grande multiplicador por níquel. Então, quanto mais níquel, cromo e molibdênio na fórmula do aço, maior é o PRAM. Como exemplo, o 304, o número dele fica entre 17 e 20. Ele não é considerado uma liga altamente resistente à corrosão. O 316, 23 a 28, ele também não é na indústria considerado uma liga altamente resistente à corrosão. Quais são? Primeiro deles, no dia a dia nosso, o 904, o duplex. E o primo rico dele, o super duplex. Hoje em dia, a gente já tem no mercado o 904 e o duplex. Eu vou mostrar na próxima. Beleza? Então, vamos lá. Agora, para assustar e para causar um pouco de debate. O Miguel falou sobre as recomendações da UIA. Em 2012, a UIA lançou uma atualização do comunicado em 2009. E esse comunicado botou uma frase muito importante. Óbvia, mas que até então ninguém tinha colocado isso em palavras. Que qualquer tipo de proteção fixa está sujeita à degradação. Em qualquer localização. Mesmo com não tão frequentes como as que estão sujeitas à degradação de corrosão. Então, juntando isso tudo. Isso foi para dizer que não adianta pensar somente no caso da Tailândia. Tudo precisa ser analisado. Qualquer área onde uma proteção fixa está a degrada, está sujeita à corrosão da proteção. Beleza? E o que que saiu? Qual foi o resultado desse comunicado? Esse comunicado veio da tabela. Uma tabela bem controversa, que já deu muito debate. Se você colocar isso daqui no Google e procurar os fóruns, como o SuperToto ou outros fóruns de debate, isso daqui tem... existem tópicos que tem mais de mil respostas em cima da tabela. Principalmente porque ela colocou aqui embaixo, na classificação 4, que são ginásios ou escaladas indoor, o único lugar aonde você pode colocar qualquer tipo de proteção, principalmente a de aço ou aço globalizado. Quando você vai para o ambiente outdoor, mesmo que ele não seja agressivo o suficiente para causar a corrosão por estresse, a UIA declarou que você só pode usar o 316 e em diante. Então, isso deu... imaginem quanto debate isso está dando. E ela definiu duas categorias aonde existe o risco de corrosão por estresse. A número 2 e a número 1. A número 1 é fácil. É o melhor caso. A Tailândia e alguns locais da Grécia, hoje em dia. Nesse ponto, eles falaram somente o titânio ou superligas. Ligas acima do que seria considerado, hoje em dia, altamente residente à corrosão. Veja que ela criou até um termo que não existe no mercado. Ela disse que no 2, você pode usar aços que são HCRs e no 1, ela falou, aços que são ainda mais HCR. Não existe. Ela quis dizer o high-end, ou seja, o topo da pirâmide dos HCRs. E esse comunicado deles colocou, usa como referência a atualização da norma, que coloca que todas as proteções precisam ser feitas com o 316 e em diante. Não sei se você imagina o nível de debate. E de onde surge? Por que essa tabela é muito fácil de você, na verdade, entender, voltando aqui, a determinação dela para esses dois materiais aqui em cima? Porque a literatura está cheia de apresentações como essa daqui, aonde se você misturar o risco de corrosão em soluções ácidas com a presença de cloreto, acabou. É perigo imediato. Não tem conversa. Não tem conversa. Se você tiver pH, por exemplo, o chamado pH de depassivação, não vou entrar muito no problema da depassivação, mas seria o pH aonde você perde um filme protetor do material. As inoxidades, aqui, como 304, eles precisam de 2,5 no pH para sofrer a depassivação. Já lá no extremo, o 904, menos de 2. Então, isso daqui dá uma folga enorme ao 904 a se manter passível, ou seja, proteção de corrosão, mesmo com pH de mais baixo. Isso daqui, cara, é indústria. A UIA, claro, quando divulga uma tabela daquela, ela impacta uma comunidade inteira, ela impacta o mercado, impacta o poder de compra das pessoas que escalam. Mas, na indústria, as tabelas são simples. Simplesmente, cara, olha, tem isso, tem aquilo, vai corroer, não pode usar, acabou. Eu acredito que eles não tenham muito pensado na realidade nossa, principalmente, e no espório que a gente tem, como você bem falou, de anos e anos de proteções, ainda perfeitamente aptas a serem escaladas pelo nosso carbono. Então, a gente guarda para o debate logo depois. Outra tabelinha, mesmo conceito, você pega, encontra-se aqui facilmente na internet, você escolhe o aço e escolhe a concentração e você escolhe se você tem ou não tem risco de falha. E no final, nessa partezinha para juntar, então, qual é o desafio que o Miguel falou muito bem? É, cara, a gente tem um histórico perfeito da proteção com aço carbono, tá? Ela tem, nesse exemplo aqui, tá? Ela tem de custo, ela tem de durabilidade, ela tem resistência mecânica adequada, ela tem a praça da instalação e ela é principalmente adequada ao local. Se eu quiser, por exemplo, pensar a proteção perfeita e usar essa frasezinha, qualquer projeto é executável quando não existe limite de tempo e orçamento. É aquela história, eu vou conquistar um grampo por mês, o grampo vai custar mil reais, aí tá bom, pronto. Eu tenho a via perfeita, então não tem limite, é fácil. Mas o desafio é conseguir juntar e ticar todos esses critérios. Vamos lá, agora sim, de materiais. O que a gente tem hoje no mercado para guiar o nosso dia a dia de materiais altamente resistentes à corrosão? Essa norma, aneice. Aneice é o dia a dia de quem trabalha hoje com exploração de pré-sal ou qualquer material que está exposto ao nível de demanda que a gente tem nessa extração de petróleo atual. Caramba, vai embaixo do braço, aneice é boa bíblia, tá? A aneice lida e declara todos os requisitos que um metal precisa ter para resistir à corrosão. E ela fala de forma razoável, nesse ponto ela não é tão mandatória, mas que o PREN, aquele nosso númerozinho, precisa ser acima de 30. E isso é um ponto de corte do 316. Então, de forma geral, se você quiser procurar um material altamente resistente à corrosão, a gente usa do número. E quais são eles? O que eu mais gosto? O que eu até tenho, além de escalador eu sou ciclista também, sou apaixonado pelo titânio. Tem a sorte de ter uma bicicleta de titânio, então eu gosto do material, tá? O titânio hoje em dia você encontra, para compra, com certa facilidade, dois tipos. O grau 2 e o grau 5. As proteções que a gente tem aqui como exemplo, provavelmente elas são em grau 2, tá? O grau 5, ele é ainda mais caro e mais difícil de trabalhar do que o grau 2. Ele é, nominalmente, isso é importante usar o termo, nominalmente, imune à corrosão por estresse. Não tem nada hoje que consiga atacar o titânio no nosso ambiente. Claro, se você for com uma usina nuclear, pode ser que não seja o material adequado. Mas na escalada não existe nada melhor do que o titânio no quesito controle de corrosão. Logo depois do titânio, os subinosteníticos, que agora o nome subinostenítico está na moda já. O Google, por exemplo, está cheio de informação sobre ele. Principalmente o 904, que já é vendido pela Texo. Ele parte de um 316 com alto teor de cromo e molibdênio. Ele é muito, muito resistente ao pitch, que é aquela condição muito, muito pontual. Ele tem um prém acima de 32 e uma tensão de escoamento de 220. Essa tensão de escoamento aqui é um pouquinho acima até do aço 1.020. Então, ele praticamente bate todas as teclas, os títulos. Ele resiste muito bem à corrosão, ele suporta a pitch, ele tem um alto prém, que deixa ele adequadamente resistente à corrosão por estresse. E ele tem uma boa tensão de escoamento. E onde está ele aqui na família dos ácidos oftiníticos? Só para ter uma leve noção. O 304 aqui no meio, tudo que eu coloco a mais, eu melhoro a liga. O 316 parte de um 304 com mais molibdênio. O 317 parte do 316 com ainda mais molibdênio. O 904 nasce aqui do 317 com mais líquido, mais cromo, mais molibdênio e mais cobre. Então, é receita. É realmente como você aditivar uma receita. Você escolhe de onde você parte e vai adicionando o componente. É claro que cada vez que você adiciona um componente desse, você aumenta o preço. Isso daqui não existe, não sai de graça. Você preparar uma liga dessa e adicionar os componentes. Não é como você abrir uma caixinha e dar uma pitada mais de sal na receita. E um outro super-austinístico também que vocês vão encontrar, se pesquisar, é o 254. O 254 já aparece em alguns produtos comerciais para escalada. Eu, pessoalmente, nunca usei ele na indústria. A indústria parece que não gostou muito dele. Ele é caro e ele ficou um pouco no meio do caminho, entre dois laços. E agora, o que a gente tem de melhor hoje em dia, no nosso mundo da escalada para usar, é o duplex. O duplex é um aço que foi criado, mais ou menos, acho que há 100 anos atrás, ou 80 anos atrás, onde ele misturou duas estruturas, o aço austenítico com o aço ferrítico. Eles conseguiram, com isso, fazer um aço altamente resistente, mecanicamente, altamente resistente à corrosão. Eles conseguiram juntar praticamente melhor dos dois mundos, dos aços inoxidáveis. E ele tem um comportamento que o Miguel mostrou na análise de deformação do grampo, que eles são materiais com super plasticidade. Aquilo que vocês viram de um grampo deformando, 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 antes de romper, um duplex consegue fazer aquilo pelo menos duas ou três vezes melhor do que um aço carbono. Então, ele resiste ainda mais à corrosão e ele precisa de altíssimas temperaturas para que aconteça a corrosão por estresse de cloreto. Então, hoje em dia, se você pegar realmente o que existe de temperatura na Tailândia, pegar o que existe de cloreto na Tailândia e fizer ensaios em laboratórios, tem provado que você consiga chegar na porta da UIA e falar para ela, olha, vamos revisar essa recomendação aqui do Titânio, tá? Porque eu consegui fazer o duplex passar em todos esses critérios. Por isso que aquela tabela está dando tanto debate ainda, tá? Aí, no final, a alta tensão de fomento. Ele é quase duas vezes mais resistente do que os aços que a gente está acostumado a usar. Uma figurinha só para colocar no meio das estruturas, os alfeníticos, os ferríticos e os duplexes aqui no meio. E agora, o que a gente tem? Onde, se a gente quiser ir na internet? Vou lá, vou comprar, vou abrir o Google e quero comprar material altamente resistente à corrosão. Eu fiz o dever de casa, procurei um pouquinho no mercado e trouxe para você o que tem hoje para comprar, tá? A Petsu vende a Queer Bolt HCR 1904, que é aquele super austenístico que falamos lá em cima. A FIX vende o SR, tá? Disse o time-lens Steel, chamado de PLX-HCR. O problema da FIX é que eles não declaram o que é esse PLX, eles não falam o nome do material. Dá muito trabalho. Você precisa mandar mensagem, procurar documento, achar PDF, encontrar manual. E lá embaixo do manual, você descobre que eles dão esse código, tá? 1.4462. Você vai na internet e descobre que esse material é equivalente a esse número UNS. Você vai lá na norma do UNS e descobre que esse material é um duplex, ou seja, dá trabalho. Eu não sei porque que eles dificultam tanto esse acesso à informação, tá? E para piorar um pouquinho o caso deles, eles tiveram dois lotes com recall, por causa de corrosão. Ou seja, o aço que eles usaram não atendeu pelo menos o que esperava desse material. para fixar a chapeleto. Não adianta nada, 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 nada a gente ter a chapeleto em duplex e ter um chupador genérico galvanizado. Você precisa encontrar um chupador equivalente. E, de novo, uma certa dificuldadezinha do mercado, porque olha só. A Petsu vende o conjunto. A fixe vende só a chapeleto. E aí, o que eu faço? Esse é um problema. Eu preciso no mercado. Foi? Compre a Petsu. Compre a Petsu. HCR. Aí, eu entro no site da Hilt e, novamente, não diz qual é o material. Eles não informam. Você não consegue. Você liga para lá, você pede catálogo, você pede e não chega nada. Eles só declaram que é um HCR. Então, você fica com medo, porque eu quero editar a corrosão galvânica. O Fred falou na palestra que eu tinha que usar o mesmo material. A fixe declara um HCR-PLX e não diz qual é o material. A Hilt vende o HSQ-HCR e não diz também qual é o material. Cara, é complicado. Eles não querem ajudar o nosso dia a dia, né? Mas, tá bom. Esquece. Eu não vou comprar na Hilt. Eu vou comprar na indústria. No Alibaba, tá? Alibaba vende o chupador. Você pode comprar sem problema. Demora, não chega. É, chega. Chega mesmo. É, dá três meses em Curitiba, mas ele chega. Então, se você procurar no Google por Wedge Antwerp or Duplex Steel, botando qualquer número desses, você acha vários fornecedores. É, claro que fica um pouco mesmo, né? Porque a gente não sabe quem é o cara e não é claro que ainda tem o material. Mas, pelo menos, o material existe, tá? E se eu quiser fazer, por conta própria, uma fixação colada, eu compro a barra roscada. Isso daqui eu encontro. Eu já encontro no Rio de Janeiro sem problema. As empresas de átomos especiais vendem barra roscada de Duplex, por exemplo, uma 3 oitavos, rosca padrão. Eu corto ele, instalo de colado, fica a ponta da rosca pra fora, coloco a chapileta e aperto com uma porca que não é em Duplex. Porque você não acha que porta em Duplex no mercado. Aí é aquela história. Você vai comprar da Petsch. Só aqui. É, claro, é difícil. É difícil pra caramba, cara. Eles não querem ajudar a gente no escadador. Mas tá bom, vamos lá. Eu não quero titânio ainda, tá? Porque eu não tenho dinheiro pro titânio. Mas eu quero uma proteção que seja resistente ao SSC, o melhor que eu posso, que vá cumprir a classe 2 da UIA. A Fit tem o Helly, um bolt que cola. E esse formato aqui dele é uma das primeiras aplicações de algo super simples que já existia no passado, que era você torcer o arame. Quem já viu a proteção de arame, você tira ele, faz uma espiral e ela adere muito bem a cola. Essa daqui é uma proteção colada. Bom, agora. Titânio. Bom, agora eu levantei o patamar. Agora eu quero comprar realmente o que tem de melhor. A Tirtan Clive. Hoje em dia ela vende o Eterna. É o Titã Project. O André Elia, com certeza quem mais conhece desse material hoje em dia aqui no Brasil. E os antigos da USPA. Que a USPA foi vendida por um distribuidor enorme americano chamado Liberty Mountain. Eu acho que isso em 2004, 2005. Ele tinha um bolt chamado Tortuga, que agora você encontra em umas réplicas dele, a gente tem ele ali. Réplica no bom sentido, tá? Uma vez que a USPA saiu do mercado, o projeto passou a ser refeito pela Tirtan Project. Eles são fabricados em Titânio. Aí novamente é complicado, cara. Você entra no site da Tirtan Clive e você não consegue saber qual é o material. Eles não dizem. Qual é a língua do Titânio? Aí você vai em fóruns, pesquisa, pergunta, pergunta pra quem já comprou, recebe um certificado de matéria preta, então você descobre que provavelmente é o grau 2. É. Mandaram agora? Mandaram agora? Mandaram análise. É. Mas na web, bonitinho, embaixo do modelo, eles não falam também. Não sei porque, cara, que eles seguram todas essas informações. E aí eu fiz um resumo, uma tabelinha pra ajudar, pra quem quiser consultar a apresentação depois, de onde os materiais, onde os produtos se encontram na classe da UIA e no material que é usado, tá? Então, aqui na classe, de baixo pra cima, lá, tá? Na classe 1, pela UIA, tá? Somente Titânio, tá? Titânio Klein, você compra o Eterno. Na classe 2, tá? Em ambientes externos, aonde você tem ali a OSSC possível, atenção no chumbador, você compra o da Fixe. Novamente, na classe 2, você tem a Petzl, o HCR, que você compra tudo, tá? E no dia a dia, ou se você quiser usar, ou tudo que a gente já conhece, pra chapeletas de Maxx, do 316, marcas que não são tão conhecidas, eu fiz questão de listar aqui, tá? A Maxxen, com uma chapeleta, e a Halmen, com um bolt resinado, tá? Ambas em 316. No 304, o Irivan já mostrou os produtos deles também, a Netolos e a Fixe, são aqueles exemplos que eu trouxe aqui de materiais fazendo um link, tá? Entre a classe da UIA e o material que é usado no produto. Tranquilo? E agora, pensando no amanhã, tá? Já que a gente brincou aquela história, já que eu não tenho limite de custo, eu quero pensar o que eu tenho de melhor, de melhor, de melhor. Bom, acima do duplex, nasceu o super duplex. A indústria adora esse nome. Hoje, é o super duplex que tá permitindo o resultado, ou seria a performance, que se esperava nas plataformas do pré-sal brasileiro. Sem a produção do super duplex. Sem o duplex em uso extensivo nas plataformas, a gente não conseguiria vencer problemas técnicos que hoje existem na extração desse tipo de petróleo. Ele nasce como o duplex e ele vai acima, adiciona ainda mais crombo, tá? E eu tenho certeza que o super duplex, no critério que a UIA colocou, de ser imune a SSC, ele compra essa função. Ele é absurdamente resistente, tá? E isso dá pra ele. Se você conseguir fabricar um chumbador de super duplex, a tensão que você vai deixar no chumbador, depois de tracionar e ter o torque nele, vai ser muito, muito baixa em relação à carga que ele suporta. Um premio altíssimo e altíssimas temperaturas pra formação de kitchen. Só que o custo, cara, nem olha, tá? Só uma referênciazinha aqui, ele é caro pra caramba. Mas ele é mais barato pro titânio, então isso pode ter espaço no futuro, tá? O SCC do super duplex acontece aqui em cima. Olha, comparado com o 304 e até mesmo com o 904. Ele tá lá longe, então ele tá totalmente imune a isso. Mas ele é difícil, tá? Ele é difícil de conformar e ele tem um problema de formação, que eu acho, da famosa fase sigma, que é uma precipitação de ferrita que destrói o aço, destrói mesmo, tá? Só pra informação. Agora, se eu quiser exagerar ainda mais, vamos brincar do adamantil, tá? Inconel. Se eu quiser aplicar o que existe hoje de mais absurdo de ligas metálicas, eu vou pro Inconel, tá? Eu bato lá na porta da usina, na Angra 12, ela tem um pouquinho de Inconel sobrando aí, eles têm muito no reator nuclear, tá? A gente pega uma chapa daquela e faz chateleiro. Vai durar bastante. E se eu quiser encarecer ainda mais, tá? Agora eu não quero nem usar aço, tá? Agora eu vou exagerar. Agora eu vou usar uma liga que não tem nem nome, tá? Essa liga ali é usada pra peças de avião, descarga de turbina, componentes de combustível e lançamento de foguete. É só um exercício teórico. Não tem aplicação nenhuma pro dia a dia nosso. Mas seria cobre e alumínio no lugar do que a gente tá acostumado de aço inox. E agora eu pensei no futuro, só que eu quero baratear. Isso daqui é um revestimento orgânico. Essa é uma proteção que a gente usa na indústria. Quando eu tenho aço carbono, aí eu preciso proteger de substâncias altamente corrosivas, eu não tenho dinheiro, eu não tenho orçamento, ou, por exemplo, é inviável usar o aço inox. Isso daqui pode ter espaço pro nosso futuro, tá? Uma chapeleta, por exemplo, revestida com esse revestimento orgânico, ela praticamente se torna imune total a qualquer tipo de corrosão. Ela fica absolutamente enclausurada dentro de um revestimento, quase um milímetro de revestimento. Esse revestimento resiste a atrito, resiste a corte, resiste a golpe, resiste a marretada. Você pode bater com uma tela em cima da peça que o revestimento não solta. Isso daqui pode ser um exercício futuro, tá? E o que o mercado colocou de oportunidade? Acho que você vai gostar, tá? A cuspa, na década de 90, depois da quebra da União Soviética, ela encharcou o mercado com titânio. Apareceu titânio no mundo inteiro. E o titânio era muito, muito barato nessa época. Ninguém saiu ao certo. Não tem fórum, não tem internet muito dessa época. Mas a maior... o que é mais provável é que tenha sido realmente a quebra dos fornecedores da indústria bélica russa. Principalmente dos submarinos nucleares deles, que eram 100% fabricados em titânio. Deve ter um mercado. Deve ter um mercado enorme naquela era estocando titânio. E esse titânio entrou no mercado. Então, o projeto LIB, que é um dos maiores feitos de engenharia no uso de titânio, ele simplesmente parou. Era caro demais. E esse titânio tá sobrando. Sobrou, na verdade, né? Porque depois que a uspa foi vendida, dobraram o produto. E no mercado brasileiro? O super duplex. Hoje, indústrias que fornecem para as plataformas, elas estão com os pátios lotados de sobra de super duplex. Porque perde-se muito material. Material que por algum problema técnico não cumpre com requisito X. Material que sobra. Erro de projeto. Essa foto aqui é minha. São tubulações e flanjas de super duplex. Tem cerca de... igual a esse, tem outros 500. Deve ter cerca de 1 milhão de reais parado de super duplex perdido. Em projetos da ordem de 50, 100 milhões de reais. Então, talvez, se a gente conseguir uma pequena doação, de repente, de mil quilos de super duplex, a gente pode ter no Brasil a produção mais econômica e de chapeletas mais resistente do planeta, né? É muito bom. Então, o que eu penso para finalizar aqui, para dar uma passadinha? Eu acho que vocês agora, principalmente a nossa comunidade, entende melhor a forma. Ou seja, a gente já sabe melhor como instalar uma proteção. Nós já somos capazes de criar um projeto para via, algo que não existia no passado, até pouco tempo atrás. Pensar. Eu vou realmente pensar em... Eu vou projetar essa via. Ela tem teto. Ela tem uma banheira de água. Ela está muito quente. Ela está muito baixa. Ela está exposta de uma parte do sul. Ela recebe mais vento. Ah, não. Aprende aquele sudoreste. Ou seja, a gente já é capaz de criticar. A ponto de eu... Adoro, claro. Gosto de normas. Vido com normas. Mas eu não preciso muito agora da via 1, 2, 3, me dando uma tabela de classificação. Porque eu já tenho conhecimento. Eu já tenho uma base para eu projetar uma via com escolha seletiva de material. Por que eu preciso, por exemplo, aquela história da chapeleta dupla, né? Botar toda a via dupla. Se eu preciso só de uma zenta costurada. Por que eu preciso botar a via inteira com a mesma proteção, se partes da via, por exemplo, estão sempre levando banho de chuva e limpando a proteção? Então, isso eu acho que vai ser um ponto muito importante para a comunidade. E depois, o impacto ambiental. Hoje em dia, a gente fica, a gente não fura, coloca uma proteção e troca daqui a 5 anos. Coloca uma proteção e troca daqui a 5 anos. Cara, onde nós vamos chegar daqui a 100 anos, tá? Vai ter o quê? Uma aparelha toda perfurada? A gente vai chegar numa parada dupla. Quando tudo vai ter um desenho de furos, que nem um alvo de tira-alvo, de grampos já trocados. Isso vai ser pensado também. Então, eu deixo três literaturas, depois vocês copiam, tá? Vou deixar a apresentação. O site da Fenerge tem o trabalho muito bom sobre o SCC nas atmosferas marinhas, tá? A UIA tem todos esses relatórios, tá? Sobre degradação. E o projeto da Tailândia tem uma quantidade enorme de documentação. Beleza? Deixa aí, pessoal. Tchau. Tchau.